E aí é o meu amigo aqui fazer uma pescaria assim embarcada aí ó Se tiver alguma coisa eu vou postar aí pra vocês aí, valeu, tamo junto, hein E aí E aí E aí E aí E aí e briga com o bicho briga E aí Carvalho que quer sair o grande光 aí Foça muito não Oi a nossa agora ta aqui mas o queixo ta com muita força Foça demais não bem tranquilo olha aí pô tá passando aqui é isso que você deu um pouco devagar, não passa demais não pode abrir agora até mexer grande, é bruto não sei nem se vai dar nem um passa agora o cheiro foi embora não força demais não calma, calma o peixe está com muito gás aqui pode brigar à vontade aqui não tem pedra não não aperta demais não você afrouxou muito ele tem que mexer na flexão já estava no quilo o peixe é forte demais o peixe é bom o peixe é bom mas você pode ver esse pancão? posso ver esse pancão? pode cuidado de passar passando aí acho que é outro peixe para cavalo tem bicheira aí embaixo você? você é tao? tambor não quer cara é ok ei caralho 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 caranho o caralho aí ó agarrado tudo aí depois você mostra e na piscaria aqui meu amigo aqui junto aí saiu um pouquinho coisa só um cheiretezinho aqui a gente tá tamanho bom aí ó tamo junto tá deixe o like inscreve no canal forte abraço valeu